Você sabia que através do consumo consciente você pode estar ajudando a preservar o planeta? Hoje eu vou mostrar um projeto comercial, que o negócio em si e a decoração foram pensadas com um viés sustentável. O projeto que a gente vai apresentar hoje é de um brechó, que tem tudo a ver com esse termo de sustentabilidade, porque a gente está dando um novo uso para uma roupa que já foi usada por alguém e ia ser deixada de lado. Mas antes de saber mais sobre o projeto, curte aqui o vídeo, compartilha com quem pode se interessar por esse assunto e não esquece de se inscrever no canal e ligar as notificações. Quando a gente pensa num projeto comercial, a gente sempre tem que entender muito bem qual é o público que a gente está atendendo, o que a gente está querendo vender lá dentro, para poder realmente criar algo que seja confortável para as pessoas passarem o tempo que elas vão estar ali fazendo as compras naquele espaço. E além disso, nesse projeto específico, a gente está falando de um brechó, que traz esse conceito do passado, do usado. Mas a gente quis trazer isso de uma forma diferenciada, para não ficar uma coisa over, e para ter essa ideia do antigo junto com o moderno e criar assim um espaço realmente diferenciado. Os grandes desafios desse projeto foram conseguir fazer um espaço que tenha uma área grande com um custo reduzido de obra, porque as clientes não tinham um valor tão alto para investir nesse momento na loja, e também fazer o uso de vários móveis existentes no projeto, que ajudaram a gente a conseguir ter esses custos reduzidos, mas ao mesmo tempo já eram elementos que precisaram ser pensados dentro da decoração como um todo, para que fizesse sentido o espaço no final. A loja fica em uma galeria, não é muito vista da rua, porque a intenção é que as pessoas vão de fato para o brechó já sabendo que ali existe uma loja, onde elas vão achar os itens que elas procuram. Ela tem dois andares, sendo que no térreo é só uma pequena recepção, o espaço de caixa, e tem também um lavabo, que foi feito também dentro da mesma proposta do restante da loja. No andar de cima é onde a gente tem a loja em si, e é onde foi criada uma pequena vitrine que daria para ser visto da entrada dessa galeria. Em relação à estrutura em si, a gente só tirou uma divisória que existia antes, porque antes foi um escritório nesse mesmo local, e trocou todo o piso, porque o piso que tinha lá não era nada aconchegante. A ideia era trazer realmente aconchego para as pessoas quererem passar tempo lá dentro. A gente também pintou tudo de branco, e no banheiro foi tirado o papel de parede que tinha lá e colocado um outro que tem muito mais a ver com a decoração que foi pensada. Em relação à iluminação, a gente não investiu muito por ser um imóvel alugado e ter realmente essa restrição do investimento em si. Mas a gente colocou toda a iluminação nova, tirando o que já tinha lá, pensando também numa iluminação um pouco mais aconchegante, usando a luz amarela e não a branca. E nos locais onde a gente de fato precisa mostrar os produtos, foram colocados trilhos que a gente consegue direcionar a iluminação para onde a gente quer. Então daí traz mais luz para as pessoas enxergarem os produtos que a gente precisa que elas vejam. Mas o ponto alto do projeto é realmente a decoração que foi feita. Como a gente tinha esses móveis antigos, muita pouca coisa foi mandado fazer. Realmente só prateleira e varão para colocar as roupas. O restante foi tudo feito com os móveis que já existiam ou pequenos móveis que elas foram achando durante esse processo. E a gente conseguiu inclusive criar usos diferentes para algumas coisas para ficar espaços não convencionais dentro da ideia do projeto. Como usar uma mala antiga que foi achada, como uma prateleira no cantinho do café. Esse canto que também já foi criado com uma base de máquina para virar a mesa de apoio ali para o café e para a água. Por não ser uma loja convencional, a gente também não tem um espaço de vitrine convencional. A gente tem um pedaço de janela que é possível enxergar do lado de fora. E foi ali que a gente criou uma vitrine bem diferenciada, com cabides que foram colocados de uma forma para criar pequenos nichos. Aí nesses nichos a gente consegue expor alguns itens que vão estar sendo vendidos dentro da loja. Esse projeto mostra para a gente que quando você tem vontade de fazer alguma coisa dar certo, mesmo que o orçamento não seja tão grande, é possível. As clientes inclusive colocaram papel de parede, montaram tudo o que precisava e fizeram o sonho dela sair do papel. E ficou realmente um espaço super gostoso e que as pessoas tenham aproveitado bastante. Que você consegue ficar um tempo lá dentro, olhar as coisas com calma, tomar um cafezinho e realmente aproveitar o ambiente. Você tem o sonho de ter um negócio, mas não tem um orçamento tão grande? Com boas ideias e ajuda de um profissional, quem sabe você não consegue realizar esse sonho. Continue acompanhando que ainda vem muito mais assunto por aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho